O livro de Hebreus tinha uma crise enorme porque a galera tinha questão cultural, né? Ou seja, eu sou filho de Abraão, Moisés é o legislador, é o cara que libertou a gente da escravidão do Egito e aí Jesus vem como Messias e a galera fica perdidaça. E aí não sabe a quem recorrer, eu quero seguir Jesus, mas eu não quero abandonar os 10 mandamentos, eu quero seguir a Jesus, mas eu acho que tem que fazer a circuncisão, guardar o sábado. E aí o autor da carta aos hebreus está colocando as pedras nos seus devidos lugares. Ele começa dizendo assim, assim como a pessoa que constrói uma casa é mais importante do que a casa, assim também Jesus é mais importante que Moisés. Então ele está dizendo, gente, beleza, Moisés foi um cara maneiro, mas ele não pode fazer por você o que Jesus fez. Ele libertou o povo de um cativeiro humano e Jesus nos libertou de um cativeiro espiritual. Então é uma coisa muito mais ampla. Então diz aqui, uma casa tem de ser construída por alguém, mas Deus é o construtor de tudo o que existe. Então, meu amigo, vamos aprofundar o nosso relacionamento com Deus, entendendo que Deus é infinitamente mais do que você pensa, do que você sonha, do que você imagina. Posso dar uma sugestão? Não limite o poder de Deus. Dê liberdade para Ele agir na sua vida e seja surpreendido com aquilo que Ele há de realizar na sua vida. Se você quer ser surpreendido por Deus, dê lugar a Ele, para que Ele possa colocar a sua vida em ordem. Muito obrigado por você assistir o Pense, compartilhe ele com seus amigos, se inscreve no canal e dá um joinha aí. Muito obrigado, Deus abençoe. Muito obrigado, Deus abençoe.